Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do No Bruzeiro, então já deixa o likezão, se inscreve aí, comenta bastante e compartilha, então bora pro vídeo, é nóis! Onde, 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 e olha a hora eu tô de novo, sabe o que é que tu me tem, é porque tu senta com farinha de neném, 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 é porque tu sent É o LB no toque do som 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 É o LB no toque do som